Oi pessoal tudo bem? Vocês estão vendo alguma diferença no meu orquidário? Eu vou mostrar para vocês agora o que que eu fiz aqui. Agora eu tô aqui de lado Olha só. Deixa eu explicar. As minhas orquídeas ficavam da varanda, da beiradinha ali, até aqui. O que que eu fiz? Eu tirei as orquídeas que ficavam ali na beirada e passei para cá, ó. E por que que eu fiz isso? Essa época do ano, especialmente outono e inverno, não bate claridade aqui o dia todo. Essa hora tá batendo porque tá cedo, mas daqui a pouquinho, ali ó, na beirada das telhas, já começa a ficar escuro. E eu percebi que tinha algumas orquídeas que estavam necessitando de claridade. Na verdade, gente, a maioria das orquídeas, né? É uma ou outra que gosta de menos claridade. E como elas ficavam ali e a maioria do dia tava escuro, eu resolvi passar pra cá. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Olha só. Estão todas, todas pegando claridade. Os oncíndios continuaram aqui na parede. E essas aqui, ó. Essa coelógeni estava completamente no escuro e é a época de floração dela. Tanto que depois que eu coloquei ela aqui, eu vi que ela vai dar umas quatro ou cinco, uns quatro ou cinco pendões de flores. Vocês estão vendo que ela tá pegando claridade? Olha só. Todas, ó. Isso também, gente, se aplica quando as pessoas me perguntam assim, Eloísa, qual adubo você usa? Gente, não se preocupem com adubo. Adubo é complemento. O principal, pra suas orquídeas, é a claridade. Se as suas orquídeas não pegarem claridade, não adianta você adubar. Entendeu? Você vai adubar, adubar e elas não vão florescer. Todo dia alguém fala, Eloísa, minhas orquídeas não dão flores. Elas estão bonitas, mas não florescem. Falta de claridade. Olha só. Todas. Esses troncos meus, que eu tirei da outra parede e passei pra cá, não tava pegando claridade, porque eu coloquei eles muito embaixo. Essa aqui, ó. Não tava pegando claridade. Olha como é que o verde dela tá escuro. Então, agora eu consegui todas na claridade. Olha só que bacana. Aqui, olha. Então, foi isso que eu fiz aqui no meu orquidário. E por que que eu tô mostrando isso? Você que tem seu espaço, não importa se é pequeno, se é grande, porque o meu espaço aqui, gente, não é grande, tá? Eu tenho esse espaço aqui só, ó. Tanto que aqui tem orquídea e esse central aqui, que é o meu orquidário, ó. Tá vendo? Mas o importante, gente, é claridade. Então, você presta atenção aí no seu cantinho, presta atenção no seu cultivo, porque se suas orquídeas não tiverem pegando claridade, elas não vão florescer. Aduba é importante? É importante, gente, mas não é o principal. O principal é a claridade. Chuva. Chuva é um adubo excelente pras orquídeas. Várias pessoas perguntam se minhas orquídeas pegam chuva. Com certeza. Eu não tiro orquídea quando tá chovendo, não. Eu tiro, sim, se ela tiver florida. E por quê? Porque eu quero que as flores durem mais. Entendeu? Só por isso. Olha que linda. A oranteaca vai encher de flores. Então, é isso, gente. Eu mudei as minhas orquídeas de lugar. E detalhe, tudo dentro do mesmo espaço. Você pode fazer isso. Não é bacana, não é bom. Você tirar as orquídeas de um lugar e mudar pra outro. A não ser que seja necessário. Mas assim, à toa. Você fala, ah, não quero deixar aqui não. Vou colocar ali. Não. Aqui eu mudei, mas dentro do orquidário mesmo. Entendeu? Então, não tem problema. E eu mudei pra melhor, né? Porque agora elas estão pegando claridade. Olha só. Ficou muito bacana. Vocês podem perceber que essas aqui, ó. Estão mais baixas do que aquelas ali. Porque aqui, ó. Vai descendo. Porque aqui eu tive que apoiar no muro. E o muro aqui é um pouquinho mais baixo que as telhas ali. Mas não tem problema. Como eu fiz isso recentemente, agora o que que eu vou fazer? Eu só vou abaixar um pouquinho as que tiverem muito altas. Mas coisa pouca. Que dê assim pra mim ver o substrato. Aliás, eu não preciso nem ficar olhando, né, gente? Porque como aqui é brita e a maioria é cachepô. Dá pra mim ver assim, ó. Se estiver acontecendo alguma coisa, eu olho, tiro, trato. Entendeu? E olha esse tronco. Como é que tá maravilhoso. Eu descobri mais uma, gente. Eu mostrei pra vocês que tinha três. Duas, né? Agora, aqui, ó. Uma. Duas. Três. Tem mais uma espata aqui, ó. Essa orquídea é maravilhosa. Eu fui olhar, ela não é vermelha, não. Ela tem duas ou três cores. Quando eu comprei essa aqui, aquela do Orquidário da Serra, na exposição, ela veio sem flor. A que veio florida é uma outra, que é vermelha. Olha que linda. Olha isso aqui. Me perguntaram também qual que é essa madeira. Eu falei no vídeo, gente. Eu não sei o nome dela. Porque o marido da minha amiga pegou na rua. É dessas árvores da rua que eles cortam. Eles podam, né? Então, eu não sei o nome da madeira. Mas é uma madeira bem forte. Tanto que eu nem consegui furar ela pra poder passar a haste. Por isso que eu coloquei assim. Tá? Mas eu não sei o nome da madeira. E os cachepôs são de eucalipto. Muita gente pergunta. Essa aqui, ó. É minha loidmaniana. Que vai florescer. Olha aqui que gracinha. E eu tenho duas. Por quê? Olha aqui. Eu achei que eu ia perder essa loidmaniana. Então, quando eu viajei pra venda nova do imigrante, eu comprei mais... Cadê ela? Essa aqui, ó. Essa aqui é lá do Calimã. E também vai florescer, gente. Olha só. Aqui, ó. Tá vendo? Olha que linda. Então, eu tenho duas loidmaniana. Eu não sei a cor dessa aqui, tá? Essa aqui eu sei que é lilás. Mas aquela ali eu não sei a cor. Podia ser branca, né? Pra ficar bem diferente. Olha só. Então, é isso, gente. Gente, a mudança que eu fiz aqui no orquidário foi pra melhor. Foi pra elas pegarem claridade. Então, agora, eu não preciso se preocupar. Se até ano que vem eu continuar aqui, no outono e inverno, eu já sei que elas vão pegar claridade. Olha só, como é que tá a claridade aqui. É isso que elas gostam. É isso que elas gostam. Tá vendo? Ó. Então, tô mostrando pra vocês aí meu orquidário de fora a fora. Olha que lindo esse bruto. Eu tô mostrando aqui, ó. De fora a fora, que elas estão pegando claridade. Tá vendo? Aqui, ó. Tava muito tumultuado em cima das minhas intermédias. Eu quero tirá-las daqui. Eu queria colocar elas na parede ali, ó. Mas aí eu tinha que arrumar um espaço ali. Porque eu acho que elas estão aqui meio embaixo, sabe? Mas eu não sei. Aqui, ó. Bruto novo. Essa aqui tá com espata. Já tem um tempão. Parece que ela vai secar. Mas eu não corto, né? Porque pode vir de espata seca. Então, é isso, gente. Claridade é o fator principal pra suas orquídeas enraizarem, soltarem brotos novos, florescerem. E como eu falei, gente, adubo é importante, mas não é assim... Tenho que adubar, tenho que... Não. Primeiro, você olha a claridade do seu orquidário. Essas aqui não precisa te preocupar, porque... Pega claridade. Aquelas ali, ó. Tá vendo que tá meio no escurinho? Eu vou arrumar elas depois. Primeiro, eu quis arrumar aqui. Coloquei aqui minha pata de elefante. Porque aqui, ó. Eu vou arrumar pra fazer a fonte. Mas aí, depois eu mostro. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero aí ter tirado dúvidas de vocês, tá bom? E arruma seu cantinho bonitinho. Mas procura colocar suas orquídeas na claridade. Essa aqui, ó. É uma brácia. Ela é bem bonita. E ela não floresce, gente. Sabe por quê? Ela tava lá na beirada da varanda. Ela não pegava claridade nenhuma. Então, eu coloquei ela aqui. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Que eu volto e faço um outro vídeo. Tá? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto